Ora, muito boa tarde, João. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Eu é que agradeço pelo convite. Foi uma honra que eu não estou a caber em mim com a satisfação de semelhante honra. Obrigado, obrigado. Mas acho que não é para tanto, não é? É só, isto é uma cena informal. Vamos estar aqui vocês na conversa um bocadinho, falar um bocadinho do teu trabalho. Ah, isto é informal? Eu pensava que conheces aí uma equipa já da SIG e da TV. Não foi para isso que eu me listei, pá. Tu, tu, eu reparei que tu no teu site, bem, já fazes fotografia há algum tempo, no teu site, já esparei aqui um bocadinho. Tu, tu, tu fazes fotografia desde quando? E porquê? Ora bem, eu faço fotografia desde... Está neste momento a fazer mais coisa, menos coisa, 13, 14 anos. 13, 14 anos. E isto, isto aconteceu porquê? Porque inicialmente, eu não era o gajo da fotografia. Eu achava piada a pegar numa câmera e tirar umas fotos, mas eu não era o gajo da fotografia. Eu era o gajo dos carros. Eu era o gajo que tinha um Civic rebaixado, preto e fosco. Ok. Só o que é que acontece? O Civic precisou de ir ao mecânico. E ele esteve no mecânico demasiado tempo. E eu comecei a sentir que não tinha entretenimento, precisava de alguma coisa para me entretener. Lembrei-me de comprar uma máquina fotográfica. E comecei a fotografar insetos, comecei nomeadamente em macrofotografia. E olha, a partir daí, olha, um gajo começa a comprar lentes, e a trocar de corpos, e a começar a gastar combustível, e a começar a achar piada à natureza, e pronto. E olha, cheguei à loucura que cheguei agora. Ainda bem, ainda bem. Pronto, mas 13, 14 anos, já é há algum tempo. Já estás nisto há algum tempo. Mas diz-me uma coisa. Tu disseste uma coisa importante aí, que é, apaixonaste-te pela natureza. Mas o que é que te fez sentir isso? O que é que achas que pegou em ti, e te arrastou aí para a natureza, e não para outro tipo de fotografia qualquer, não é? Porque podias pegar na máquina, e podias falar outra coisa qualquer. Gostavas de carro, gostavas de carro. Podias ter ido futuro a falar carro. Eu sei o que é que estás a dizer, velho. Isso aí até vai um bocadinho mais atrás. Um bocadinho mais atrás, porquê? Porque eu quando entrei no meu secundário, eu percebi que gostava muito de animais em concreto. A natureza, mas mais em concreto de animais. E em particular dos animais pequeninos. Eu não posso dizer só insetos, porque eu também gosto muito de aranhas, eu gosto muito de pequenos lagartos. Tudo o que for animais pequeninos, eu gostava muito. Ok. E a minha ideia tinha sido seguir para a universidade e tirar um curso de biologia com mais virado para a zoologia. Ou seja, aquela coisa de estar, por exemplo, nos jardins zoológicos, ou num parque biológico a cuidar dos animais, e isso era o que eu gostava. Só que depois comecei a cair na realidade que os custos iriam ser um bocado mais altos do que aquilo que eu estava a sonhar. E pronto, acabei por não me virar para aí. Então, digamos que houve sempre aquela coisa de eu ter um interesse grande por animais. Tanto que muitos livros que eu tenho em casa são livros técnicos sobre anfíbios e sobre insetos e aranquilhos. Só que quando eu me virei para a fotografia e vi a possibilidade de magnificação de uma lente invertida, porque eu inicialmente comecei a fotografar macro com uma lente invertida, eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu disse, pá, isto tem uma capacidade de ampliação mesmo brutal. Olha, deixa-me interromper, porque acho que isto é engraçado. Tu queres explicar aí ao pessoal, porque há muita gente que acho que não sabe isto e acho que é interessante partilhar-se. Se calhar já partilhaste no vídeo teu, se partilhaste, eu deixo aqui o link. Nunca sei onde é que eu ia apontar quando faço isto. Mas não sei se já falaste disto no vídeo teu em que tu usas lentes invertidas para fazer macro. Eu acho que houve um vídeo em que eu passei isso de repente e eu às vezes de onde em onde ainda uso a lente invertida. Queres explicar ao pessoal um bocadinho assim no estante de como é que se funciona? É assim, o conceito da lente invertida consiste numa coisa. A partir do momento em que nós tiramos a lente da câmera fotográfica e a viramos ao contrário, eu falo aqui no modo, como é que é dizer, arcaico. Porque temos a forma de o fazer através de um inversor de lente, eletrónico, mas falando de modo arcaico. Eu sei que há por aí muita gente e muitos entendidos da macrofotografia que dizem, epá, isso frita a eletrónica da máquina. Eu vou-te ser sincero, eu fotografei, eu nestes dois últimos anos não me tenho dedicado tanto a macrofotografia, entrei naquele projeto Portugal Norte a Sul e pronto. Mas ainda gosto muito de fazer macrofotografia. E durante 10 anos eu fotografei com lente invertida quando surgiu ao caso, pronto, eu não tenho aqui a lente macro à mel, uso isto, é mesmo assim, quando um gajo não tem cão, caça com gato. Ou quando não tem gato, caça com lebre, e muitas vezes eu estou a caçar com lebre. Mas a coisa é, o que é que um gajo faz? Um gajo, ao desencaixar a lente e utilizando Canon, um gajo carrega no botão de off preview, em que ele fecha-nos a abertura. E eu, mantendo esse botão premido, ele desencaixa a lente e a abertura fica travada. Muita gente diz que nesse processo se pode queimar a eletrónica da máquina. Opa, em 10 anos eu nunca queimei a eletrónica da máquina nem a eletrónica da lente. Portanto, eu considero de uma forma empírica que é um mito. Agora, o que é que pode acontecer? Se eu atirar a hesitar, pode haver ali umas microchispas que possam correr mal. Mas são... Basicamente, o João está a dizer que não se responsabiliza por danos causados nas vossas máquinas ao tentarem este processo. Falaste bem, Mário. Falaste bem. Eu não me responsabilizo sobre isso. Eu recomendo, mas não me responsabilizo. Eu tenho que reagir porque a gente quando inverte a lente consegue uma magnificação brutal e quem não tem um lente macro pode muito bem usar um lente qualquer que tem em casa e fazer isso. 18,55. 18,55 serve perfeito. É, o primeiro ano tem que funciona bem. É um facto. Mas pronto, acima de tudo, até foi o que eu disse há uns tempos no vídeo, há uns tempos, até foi no ano passado, eu recomendo a usarem uma lente macro porque a lente macro entrega-nos outras capacidades, nomeadamente a nível de nitidez e distância de trabalho porque a lente invertida tem um grande problema. Nós conseguimos uma elevada magnificação a um custo baixíssimo mas vai-nos cair muito a profundidade de campo e a distância de trabalho porque vamos supor, se eu, por exemplo, estou, eu, a 18,55, por exemplo, a distância mínima de trabalho dela é esta. A partir do momento em que eu inverto ela cai para isto. Pois. Ou seja, a nível de iluminação nós vamos precisar de muita iluminação oficial. e pronto, nesse aspecto uma lente macro dedicada é sempre mais prática e pronto, a partir daí nós podemos então aplicar os tubos extensores que nos vão diminuir a distância de focoagem e nós vamos ter uma boa qualidade de imagem, vamos ter uma boa, uma menor proximidade ao sujeito, o que nos vai permitir ampliar mais, mas vamos perder luz ao pau. É tudo assim, é inevitável, é inevitável. Então até foram esses bichinhos que chamaram por ti para a fotografia de natureza, não é? É, foram eles que começaram, é, tu dão de onde, Mário, tu dá-me assim uma sapatada porque eu posso começar a fugir do caminho e para o decisado e para o caminho. Mas sim, foram os insetos, os insetos araquenidos e isso começaram a chamar por mim. Depois, entretanto, eu comecei a pensar, opa, um guajo tem sempre aquela fase, aquela fase em que também vão virar para os retratos e vão virar para os abstratos. Acho que me dá. Só que eu depressa a vir que lidar com pessoas a nível de, como é que é dizer, não é lidar com pessoas, é, saber entender as pessoas para as fotografar é uma tarefa completamente diferente e então, acabei por cair na natureza, na natureza, paisagem, não sei dizer como, acabou por ser, acabei por ficar fascinado com o nascer do sol, principalmente com o nascer do sol, o pôr do sol, eu gosto muito de o fotografar, mas no pôr do sol já começamos a ter muita gente e principalmente em certos sítios mais turísticos, mas o nascer do sol, esse geralmente é só mesmo para os mais duros e é raro para o nosso sol. É sempre mais calminho e mais tranquilo, não é verdade? E não sei porquê, eu gosto mais do nascer do sol também porque normalmente quando há assim nebulinas, etc, é mais de manhã cedo, não é? Aquele acordar do dia. Pratico fotografas muito em montanha, sem dúvida que o nascer do sol é o orador. É, é uma maravilha. Jamais vais ter nebulina, poderás ter umas hídrias no mundo. Acontece, acontece. Mas aquela coisa de onde vais ter a inversão de nuvens geralmente acontece no dia de manhã. Exatamente. É o orador do sol é... Vamos ver aqui uma imagem, vamos começar aqui por uma imagem. Ok, ok. Temos aqui esta imagem que eu até acho que vi ouvir, isto é na Serra da Estrela, não é? É assim senhor, na Lagoas da Salgadeira, acho que é assim, Lagoas da Salgadeira ou Lagoas das Salgadeiras. Eu sei que é um sítio Ramsar, mas já não me lembro se é Lagoas da Salgadeira ou Lagoas das Salgadeiras. Isto é junto à pista de ski, é isso? É nessa zona, exatamente. Ok, ok. Aquilo tem um mini parque de estacionamento lá e é lá. E falaste da zona Ramsar, porquê? Falei da zona Ramsar porque isso é uma zona, é uma das poucas zonas Ramsar em Portugal. Pois. Zona Ramsar, eu não sei se está, pronto, até pode estar familiarizado com o conceito, mas realmente para os ouvintes, consiste em zonas úmidas de elevada importância a nível mundial. Isto aqui não é apenas uma coisa, uma brincadeira nacional que às vezes os países entram por moda. A brincadeira nacional é atravessar uma estrada aqui. Não é? É. Isso aqui é uma brincadeira nacional. Realmente, tocaste num ponto realmente que eu não tinha pensado nisso. Essa que foi a brincadeira, foi atravessar lá uma estrada e foi lá uma estrada e foi lá uma estrada aqui. Isso aqui é uma brincadeira nacional. Mas a verdade é que realmente vendo bem as coisas isso nem devia ter acontecido tendo em conta a elevada importância que isto tem a nível de biodiversidade aquática. foi na entrevista que fiz com a Tânia Araújo ela diz que esta é uma estrada bastante polémica porque agora não sei detalhes da conversa que tive com ela mas acho que isto sempre foi um motivo de debate o facto dessa estrada passar aqui por cima do topo da montanha. Que engraçado é engraçado porque eu realmente eu tinha analisado a situação mas eu nunca tinha pensado nisso. Tu realmente tem jeito mesmo para apontar o dedo. Quando é preciso tem que ser. Mas é mesmo olha que real. E esta fotografia queres guardar um pouquinho da história dela? Ah quero quero sim senhora quero sim senhora agora deixa-me cá ver a história dela é até uma história assim relativamente simples pronto opá ia a passar no sítio chamou-me a atenção e comecei a imaginar a possibilidade de fazer aí uma fotografia noturna. Então o guaj vai ver ali uma continuidade para o infinito com água que eu gosto muito de fotografar água não gosto tanto de ir a beber mas gosto muito de ir a fotografar e então comecei a imaginar uma via lá que há aqui um braçozinho é que ficava bem só que de um guaj imaginar ao ser vai uma grande diferença mas neste caso por acaso até correu bem peguei na aplicação que eu uso comecei a ver olha vai estar aqui mais ou menos já nem me lembro a que horas é que eu disse no vídeo mas entre as duas ou três da manhã vai estar por ali acho que até disse para aí duas menos dez e já agora que aplicação é que usas desculpa Starshart ok é mesmo assim Starshart e aquilo tem mesmo aquela opção da realidade virtual e isso só para dar muito jeito e é gratuito é gratuito exatamente tanto o link depois mandas-me o link que eu deixo aqui em baixo na descrição para o portal usar ok ok e então quando lá cheguei e vi realmente o cenário a compor gostei muito gostei muito e até foi tive uma sensação muito interessante nesse sítio porquê? porque aquilo um gajo aqui na fotografia até parece que há luz mas na realidade e tu sabes bem disso um gajo quando está num cenário deste não tem ponta de luz então somos nós somos nós sozinhos a olhar a noite e eu ouvir ali ao fundo as aves noturnas e isso e depois com a água mais ou menos até aos joelhos diga-se passagem bem geladinha mas faz tudo parte do processo epá foi uma sensação foi uma sensação espetacular um gajo realmente sente-se pequeno há momentos em que nós quando estamos a fotografar a natureza sentimos-nos pequenos e este foi um deles em que um gajo vê o céu assim epá nós não somos nada não somos nada neste planeta não muito pouquinho mesmo muito pouquinho e também já agora isto não é muito importante a meu ver mas às vezes gosto de ter estas coisas porque acho que há gente acho que há gente que acha que é preciso mais e portanto tu fazes este tipo de fotografias com uma lente que não é f2.8 nem f1. não sei o que nem é full frame nem é nada portanto as fotografias são feitas na mesma com uma máquina APS-C e com uma lente que até onde eu sei abre a 3.5 portanto as fotografias saem na mesma e mais que a fotografia sair o mais limpo possível ou mais não sei o que o importante é fazê-las e exatamente o conselho que eu deixo aqui é epá não deixem de fazer a astrofotografia como o João acabou de fazer só porque tem uma máquina que é APS-C ou como eu uso micro 4 terços ou porque não tem uma lente que abra 2 ou 2.8 façam na mesma epá não deixem que isso seja um travão e nem pensam que só conseguem fazer se tiverem X ou Y porque não é verdade acho que o material não deve ser o foco de nenhum fotógrafo claro é um momento ou melhor lente pá não é pior mas é uma ajuda é sempre uma ajuda mas por exemplo eu não queria uma média formato de 100 megapixas para cartar às costas não obrigado não mesmo é muito bicho sem dúvida alguma é a melhor coisinha que existe e deve ter fecheiros brutais mas pá eu não acarrego se alguém carregar por mim eu não me importo de eu usar é interessante é interessante o método mas mas isso não e aqui vamos aqui ver outra e aqui temos uma fotografia de um boste com uns com uns raios maravilhosos isto é onde pá? Pinheiro da Imposta precisamente onde eu vivo ó ó ao lado de cá essa aí essa aí é a primeira fotografia que eu tirei que tenho em portfólio vá a primeira fotografia em portfólio de paisagem ok foi tirada com a minha primeira reflex uma Canon 350D com uma potente 1855 versão 2 nem era S nem era nada era 1856 ok o que é que acontece? então esta fotografia é importante para ti porque é a tua primeira assim que tu ainda guardas até hoje não é? é exatamente e eu sou obrigado a guardá-la porque porque ó pá é aquele tipo de fotografia que geralmente quando eu quero vamos supor uma pessoa estranha vem ter comigo não sei o que começamos a falar eu digo eu sou fotógrafo de natureza e perguntam-me assim ai é eu mostrei uma fotografia tua se eu quiser que a pessoa olhe e diga assim uau que foto é essa que eu tenho de mostrar opa e eu digo eu fico triste fico triste porque eu mostro fotografias mais recentes e o fator uau às vezes não é tanto porque isso é muito como é que ia dizer é muita fotografiazinha bonitinha e típica pois no entanto eu desde esse desde esse tempo todo nunca mais consegui fazer apanhar um momento assim tão bom de luz mas sabes que estes raios não aparecem todos os dias isto não é é difícil de acontecer por exemplo eu não tenho em mesmo daquelas situações aliás até onde tenho aqui o raio o raio mais comprido que vem que vai em direção a eu acho que não me vou enganar em relação à direita sim tinha aí um micro riveiro a passar ok por isso é que ajudou a criar esta esta ambiência e o engraçado é umidade não é é exatamente exatamente porque aquilo aquilo era uma zona muito é uma zona muito fechada aí nós até vemos um bocadito de céu e isso mas ela em si era uma zona muito fechada aí foi um bocadito a zona mais aberta que aconteceu porque eu na altura até estava a dar uma caminhada com o meu pai que o meu pai estava a me mostrar os locais por onde ele andava ok quando era pequenito e então é uma fotografia que acaba por ter significado porque o meu pai também gosta muito dela porque é aquela coisa é o que nos lembra da caminhada que nós demos quando eu era mais bonito e o cara pronto são aquelas coisitas muito bem e tu fotografia paisagem passaste passaste não que ainda fazes macro ainda fazes e fazes outras coisas mas como é que tu lembraste e agora não me passas a pergunta a mim já estou a ver que é produto armadilha como é que tu como é que tu como é que tu lembraste de ir para o YouTube porque a gente se vir bem em Portugal há pouca gente agora já há mais uma ou dois não é a fazer vídeos de YouTube aqui em Portugal sobre a turma de paisagem e eu tenho que confessar que eu comecei portanto vocês viram o meu primeiro vídeo se calhar pai há dois anos ou algo que o alha mas eu já tinha começado pai há dois anos antes na Noruega em inglês mas aquilo correu muito a mal os vídeos estão na mesma no canal mas não estão disponíveis e alguém até mostrou um ou assim para o pessoal se cair um bocado mas aquilo que foi muito a mal e na altura parei e se não voltei a Portugal é que comecei outra vez e pronto e agora não vivo sem os fazer até porque só ia começar com isto em setembro e comecei em agosto mas apá gostava de saber como é que tu te lembraste e o que é que te motiva ainda hoje para continuar a fazer isto porque dá trabalho para bem eu nem penso no trabalho às vezes às vezes apá cheio-te e um guajo pensa assim epá eu estou a fazer isto para quê? um guajo não ganha dinheiro nenhum com isto e com a net um guajo faz isto porque gosta não é? só que eu depois começo a pensar e eu lembro-me daquelas epá eu valorizo muito os poucos seguidores que tenho e e então quando quando eu encontro uma pessoa na rua como aconteceu quando fui a Pobla do Barzinho com o David veio ter comigo e depois me encontrei contigo e uns tempos antes me tinha encontrado com o Carlos um fotógrafo de Sintra e me encontrei ainda há dois anos com com o senhor Vitor Teixeira exatamente há dois anos senhor Vitor Teixeira um senhor francês que é melhor dizendo ele é português mas está na França já há muitos anos e e foi engraçado estivemos ali a falar meio duzentos segundos e ele disse assim pronto não é preciso mais nada és o mesmo dos vídeos e epá isso a mim encheu-me o coração porquê? porque é as pessoas criarem uma conexão e ainda é é isso que me dá força não só a coisa de um guajo andar e viajar e conhecer e guardar porque eu depois também uso muitos vlogs como forma de memória eu faço para mim com um toque para os outros e mas como como é que eu cheguei a isto? ora eu cheguei principalmente por uma coisa eu podia ter feito ter feito em inglês admito que estou um bocado em forrojar para falar o inglês mas ao fim de algum tempo eu encarreirava nisso mas não fiz porquê? porque em Portugal eu reparei que não haviam fotógrafos a fazerem vlogs de fotografia e e os que os poucos que até faziam era sempre em inglês e eu então pensei assim opá eu não vou ser um guajo famoso eu não pretendo tirar a fama disto a única coisa que eu quero é no fim dos meus dias pelo menos opá alguém estar a ver uma fotografia minha e nem precisa de saber quem é que foi o pai que a tirou mas dizer assim opá a fotografia foi bonita boa este sítio porque acho que o sítio tem potencial eu só quero deixar a minha pegada neste planeta nem que seja de uma forma desconhecida sim sim e então encontrei no YouTube essa possibilidade a possibilidade de me aproximar das pessoas e de dar a conhecer os sítios para onde passa as pessoas de uma forma mais como é que eu ia dizer mais direta e mais abrangente do que apenas a fotografia porque a fotografia só mostra o lado romântico da coisa mas o vídeo às vezes mostra muita dificuldade claro sim 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 e por acaso mas agora quem é que faz em Portugal e em inglês não conheço opá eu não fico sem o nome não fico sem o nome mas sei que há eu vi isso até quando andei a pesquisar sobre material fotográfico e empanquei e eu notei porquê por causa do sotaque o sotaque é sempre está sempre presente e eu então vi que era português mas não fixei porque pronto também não tinha assim uma como é que é dizer uma qualidade de falar ali que cativasse pronto estava-se que era uma pessoa também muito verde e isso é como se forem ver os meus vídeos no início até dói quando começo a ver porque inicialmente quando comecei eu tentei dar aquela componente mais formal opá baseada por exemplo no Thomas Eaton no Adam Gives opá fotógrafos pronto que eu sigo e eu assim opá eu vou tentar fazer aquela coisa mais formal assim mais séria mas não opá era difícil porque não era a minha personalidade não és tu claro é e opá houve uma vez um vídeo que eu fiz agora já não lembro qual em que eu mandei uma piedola e fui um bocado mais eu e notei o feedback das pessoas a ser opá as pessoas gostaram e opá então a partir daí olha começou tudo a descambar e é o que tu vejas agora já agora quem eu não conheço também está aqui o link do canal do João se quiserem visitar para ver os trabalhos dele vale a pena e digo-lhe uma coisa não vão adormecer outro dia disseram-me que às vezes foi Samuel a dizer que adormecia a ver os meus vídeos e eu disse se é bom ou se é mal eu por acaso eu não adormeço a ver os teus vídeos não adormeço a ver os teus vídeos agora que possa entrar num estado de transe em que eu de repente me começo a imaginar ali às vezes acontece às vezes eu estou a ver e eu penso mesmo assim epá era eu poder mandar-me para ali para aquele sítio porque como tu mostras o jurejo eu digo e eu gostava de fotografar o jurejo assim é bom só que eu tenho noção que para chegar a esse ponto há muito trabalho de campo mesmo muito trabalho de campo e e muito trabalho de caminhada é tem algo é verdade é muito complicado não é chegar e tirar não não tinha pé nenhum e temos aqui mais uma assim mais num ar minimalista que não é muito a tua cena diga-se de passagem não é o que tu costumas passar ao pessoal mas eu por acaso gostei muito desta fotografia apesar de eu odiar fotografias aéólicas eu também não gosto porque já estava com o pessoal no jurejo e dizia olha que tu enche ali a luz e não sei o que e eu pá tinha ali não vou apontar para ali mas achei piada esta achei piada esta está gira está gira mas lá está não é uma coisa que eu esperava de ti não é? exatamente exatamente porque é que fizeste isto olha eu fiz essa fotografia deixa-me te roubar outra vez e outra coisa as tuas fotografias normalmente têm saturações fortes e contrastes fortes e aqui passaste só preto e branco é uma coisa que não costumas fazer e depois tiraste a cor que é uma coisa que tu pões muito ora bem ora bem essa fotografia aconteceu primeiro ela não aconteceu por causa disso mas eu pensei em fazê-la porquê? porque eu tenho pensado para mim próprio que eu tenho um bocado um problema eu sempre que chego a um sítio eu pinto sempre em fotografar ou ultra grande angular ou grande angular eu tenho alguma dificuldade em pensar com a teleobjetiva porquê? porque eu tenho aquele fascínio muito grande para o primeiro plano nesse dia eu fui opá quase obrigado a ver as coisas de outra forma porque eu tinha ido fotografar ao portal do inferno na zona da serra do Arado se não me estou a enganar acho que é do Arado a serra do Arado agora já nem sei já nem sei é aquela serra porreirinha pronto tem o portal do inferno e fui fotografar as covas de monte eu tinha ido lá a primeira vez tinha fotografado uma perspectiva mas depois fiquei a pensar assim não isto não ficou bem a luz não ficou assim tão boa boa outra vez quando tivermos melhores condições e então fotografei a aldeia de covas de monte e quando acabei de fotografar comecei a ouvir ao meu lado uma totinegra e eu também como gosto muito de fotografar passarada principalmente gosto de ser oportunista a fotografar os pássaros ou seja eu não uso abrigo eu gosto é de estar no canto e o pássaro até está ali à beira eu calo-me bem caladinho e fico ali 45 minutos ou uma hora e vejo que tenho sorte muitas vezes não tenho mas quando tenho é uma festa neste dia foi uma festa consegui fotografá-la e depois como eu estava com a 150 a 500 da Sigma eu aproveitei e dei uma vista de olhos quase a utilizar a câmera com binóculos e quando reparei reparei na formação que estava a acontecer de nuvens à volta desta eólica e achei interessante porque por muito que o ser humano tente sobressair ou fazer construções gigantes ou isso a natureza leva sempre à melhor e eu acho que aqui nós conseguimos ver isso que toda a gente já viu uma eólica e de certeza a grande maioria de nós já esteve à beira de uma e aquilo é é colossal mas estas nuvens estavam a engolir aquilo como se aquilo não fosse nada é verdade e eu achei interessante por causa disso retirei retirei a cor porquê? porque sempre que não há cor interessante eu gosto de meter a preto e branco ok e neste caso aqui eu queria transmitir mais como é que eu ia dizer uma mensagem opá não sei uma mensagem mais para nós para nós pensarmos e não tanto um cenário bonito por isso é que acabei por cair na ok na questão do preto e branco e pronto e fazer uma imagem que não é tanto o meu estilo mas que me fez pensar e me fez ver as coisas a partir daí de outra forma começar a pensar mais se calhar talvez não utilizando a grande angular mas utilizando a distância focal mais aproximada do normal ou seja muitas vezes eu agora já fotogravo também com a Sigma 17 a 50 na casa dos 30 a 40 milímetros não digo que aproveito as fotografias mas esforce-me a ver as coisas de outra forma eu já sou muito ao contrário já deves ter reparado sim já reparei que tu andas mais a trabalhar olha e se o pessoal quiser ver o teu trabalho para além do Youtube onde é que o pessoal pode encontrar aí o material ora bem se o pessoal me quiser ver eu normalmente é uma coisa que eu digo a toda a gente quando encontro e quando não tenho um cartãozinho para entregar é dizer assim metam no Google João Batista Fotografia com P João Batista Fotografia o primeiro site é o meu não me digas que essa boca foi para mim que eu esqueci-me do P não, não foi para ti não, não foi para ti nem tinha reparado em tal coisa por acaso não sei eu por acaso não sei como é que escrevia posso ter mas não foi para ti é porque se metermos João Batista sem P não vai dar se metermos com P é certinho vai dar mesmo ali tens um site tens o site e tens o Instagram é, tenho o site tenho o Instagram tenho o Youtube tenho o Facebook mas muito honestamente eu passei aquilo mais para o meu perfil pessoal porque o Facebook está meio opa eu sinto que o Facebook está a morrer no que se refere a divulgação do trabalho posso estar enganado posso ser eu que não esteja a fazer bem o trabalho é diferente depende acho que o que muda ali é basicamente as faixas etárias é, se calhar é isso é mais alta do que a faixa etária do Instagram por exemplo acho que é só isso depois depende qual é o teu público mas é um bocado acho que é um bocado por aí portanto eu vou deixar também como é o costume os links do site e do Instagram e não sei o que está tudo aqui embaixo que é o João foi mais fino que eu encheu mais o copo que eu não, não não senhor tu é que estás a beber mais que eu não metas a culpa para o copo não, agora pensando bem se calhar o meu copo é maior o meu copo leva meio litro bem cheio o teu copo é deve ser como este eu já vinha com ele do jantar e pronto ah pois eu também vinha com ele do jantar mas encheu não mas é que eu bebo uma garrafa de cerveja acabou rápido eu bebo sempre em garrafa mas é garrafa maior ora bem vamos ver aqui mais uma aqui estamos outra vez eu tenho isto aqui à frente tenho a máquina à frente às vezes é difícil ver qual é a fotografia em que estou não há problema isto também é a estrela não é? ou não? não isso é a Lessa da Palmeira ah pá estás a ver? pois é isto tem algas aqui caraca pô que burro ó Mário francamente francamente um biólogo marinho não consegue detectar oh que canega já sabia mesmo o que é que eu deixei a biologia olha muito bem Lessa da Palmeira eu por acaso agora tenho ido ali fotografar um bocadinho não é Lessa da Palmeira mas tenho ido ali a Vila Chá que também sei que é um sítio que tu gostas não é? é ali perto é ali abaixo de Mindelo um bocadinho a sul de Mindelo ah sim 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 eu às vezes não conheço por esses nomes às vezes é isso mas sim eu gosto muito toda a costa de Vila Nova de Gaia e Porto eu gosto muito daquela costa gosto mesmo eu tenho feito aí umas coisas queres falar um bocadinho sobre esta fotografia e deste teu deste teu props aqui que puseste ali para para pôr ali não sei se foi com a intuição de arranjar aqui uma cor complementar com o azulado da fotografia por acaso foi a pensar na cor complementar e foi a pensar quando eu comprei isso no no mini mercado eu achei isso muito interessante eu assim opa isto é muito bonito com decoração mas eu acho que tenho que fazer uma fotografia disto e então opa foi um dia em que eu fui na altura era namorada com a minha esposa ou a Alexandra Palmeira que é uma zona que eu gosto muito e esse dia rendeu-me três fotografias uma delas está em portfólio mas eu já fiz coisa melhor do que aquilo então ela está porque é diferente mas pronto mas essa aí está em portfólio e pronto na minha opinião merece o que é que acontece eu passei por esse sítio eu andava à procura de um sítio para fazer o Porto Sol que acabei a fazê-lo depois mais perto da capelinha que tem lá nessa zona da Alessa da Palmeira só quando eu passei aqui eu imaginei assim eu acho que isto aqui em hora azul vai funcionar muito bem então comecei na minha cabeça a construir uma fotografia de tons mais azuis com o pandeiro e com o céu em arrasto eu gostei muito dessa fotografia porque foi daquelas poucas fotografias que realmente eu não sei se isto acontece frequentemente mas a mim é raro acontecer uma fotografia em que tu olhas para o sítio imaginas na tua cabeça e ela sai realmente como tu imaginaste a 100% acho que nunca me aconteceu esta foi das poucas que eu fiz assim e eu quando vi aquilo quando olhei para a parte de trás da câmera eu falei assim eu não acredito correu mesmo mesmo a 100% com aquilo que eu imaginei e isso é raro porque não olhando para trás da câmera às vezes até acho tipo como eu queria mas depois chego a casa e não é assim o que fazer há coisas muitas vezes a gente até está no local até está a achar que a fotografia é fixa são sempre compromissos pronto mas neste caso não houveram compromissos foi mesmo aquilo que eu imaginei além de eu ter gostado da paleta de cores também vim-me depois a perceber num site onde eu estou também já há uns bons anos o Viewback não sei se já ouviste falar conheço conheço e eu gosto muito desse site ele agora não está não está tão opá há dois três anos para cá começou a perder interesse e eles também mudaram muito o layout e opá aquilo começou um bocado a perder o interesse mas eu gostava muito no início em que haviam desafios entre as pessoas ainda agora existem mas naquela altura era mais genuíno e depois ele como é um site difícil de dar awards e dares um gosto lá também é difícil tu tens mesmo de agora tem a aplicação mas na altura não havia aplicação tu tinhas de entrar na fotografia carregar no botão e dizer que querias dar gosto ok se quisesses tinhas de dar um award à pessoa ou seja tu notavas que se as tuas fotografias recebiam destaques era porque realmente as pessoas gostavam porque dava trabalho porque não é fácil não é só cada gana exatamente e essa tornou-se basicamente a minha segunda obra-prima a minha primeira era aquela da Jardes com os raios de luz e essa tornou-se a segunda e a partir daí entretanto coitadinha dos raios de luz que essa ficou para trás começou cada vez a ficar mais para trás e outras começaram a destacar-se mas gostei muito dessa não só pelo momento de ter conseguido fazer algo que realmente bateu certo com o que quis como também depois também tornou-se uma fotografia apreciada pela pela comunidade no geral ok muito bom o que é que temos aqui mais? olha eu estive aqui há poucos dias isto deixa lá isto é São Pedro de Moel eu estou enganado exatamente pronto passei aqui ao lado quer dizer aqui acho que quer dizer passei para este lado sim mas pronto não fotografei só passei mesmo foi quando foi quando foste na Nazaré não foi? estive na Nazaré sim estive na Nazaré e passei aqui já não sei acho que foi quando fico com a família até à praia um bocadito a norte de São Pedro de Moel sim 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 e passei aqui e finalmente reconheci este farol que vejo tantas vezes em muitas fotografias que eu não fazia ideia onde é que isto era quando comecei pela estrada fora eu epá afinal este gajo é aqui que está ok e é muito bonito é muito bonito o farol eu gosto gosto mesmo muito dessa zona eu só há uma coisa que não gosto nessa zona e não está na fotografia que é os postos todos de iluminação e isso tudo que eu eliminei essa bodega toda ok porque eu acho que é daquelas coisas temos tantos engenheiros paisagísticos e de planeamento e isso tudo e às vezes conseguem neste caso pronto foi uma necessidade mas em certas situações fazem cada borrada que eu digo mesmo assim o que é que eles estão a pensar opá é do género tens uma zona natural toda muito bonita e a seguir enfiam ali por exemplo um pilar com luz um posto de eletricidade epá esquece não ah mas queremos ter iluminação passa por debaixo da terra opá não vamos adulterar as coisas aí estás a dizer um posto para ter fios é isso que estás a dizer sim às vezes isso opá esquece está a desvirtualizar muita coisa o caso por exemplo que fizeram agora pegando na Costa Nova em Aveiro tens as casinhas típicas com as corzinhas com as risquinhas isso tudo e eles foram-me enfiar lá isso já aconteceu para eles há três anos eu nem tenho a certeza da altura mas enfiaram-me lá com os postos de iluminação modernos de design moderno epá aquilo desvirtua completamente tudo acho que aí às vezes um problema é que eles deviam ter um fotógrafo a trabalhar para eles era do género olha nós pretendemos fazer isto chamavam o fotógrafo ele olhava ele assim esquece isto não dá uma boa foto inventem de outra forma opá mas pronto neste caso em concreto é só para eu-me justificar o porquê de eu ter eliminado os postos todos de eletricidade e de iluminação e os raios e isso tudo neste caso em concreto esta fotografia marca para mim um marco novo na minha história entre aspas de correr Portugal de norte a sul o que é que acontece foi a primeira vez que eu vi a Ribas e eu fiquei fascinado com isto porque este até à altura tinha sido o ponto mais longe que eu tinha ido de Portugal ok e então quando eu cheguei a este sítio e eu vi as Arribas eu assim epá isto é fenomenal isto é é completamente diferente do norte eu na altura desculpe o meu pessoal do norte mas eu na altura até disse as praias do sul são muito mais bonitas neste momento eu digo não as praias do sul sul pronto até ao estruí-lo ainda não desci o estruí-lo são diferentes são diferentes não são mais bonitas que as do norte porque eu com o tempo comecei-me a perceber que o norte tem uma particularidade diferente que é quando a Maré 10 revela todos os segredos que o mar esconde e é quando nós encontramos os primeiros planos e formações interessantes o sul não o sul sul centro tem aqueles grandes pedregulhos e aquelas grandes formações icónicas porque a Maré 10 não revela muito mais do qual que já já está a regular tirando uma ou outra exceção mas estou ali para baixo aquilo no Alenteja vale nem uma pena ainda não fui lá ainda não fui lá vale muito a pena agora que tens aí o teu novo dormitório é de aproveitar ah pois é ah pois é agora já facilita muito mais a coisa porque dormi na passada não era assim tão prático essas arribas que tu viste aí em São Pedro de Moel são uma pequena amostra do que tens lá para baixo não é? exatamente vale mesmo muito a pena vale mesmo muito a pena eu gostei gostei muito de São Pedro de Moel pronto foi uma uma completa alufada de ar fresco tanto que é uma é uma zona que é outra das zonas que está no meu coração eu quando quando comecei a fotografar eu dizia assim quando comecei a fotografar quando comecei a dedicar neste projeto eu dizia assim Figueira da Foz está no meu coração depois eu comecei a dizer Peniche também está no meu coração eu quando fui a Penacoba ao Miradouro também disse Penacoba também está no meu coração e agora isso da Nares por todo lado e esse projeto de fotografar Portugal de norte a sul quando é que surge e porquê? ele surgiu e eu aqui tenho tenho de dizer que foi culpa da minha mulher porque ela inicialmente achou piada a coisa de um baixo fotografar e isso tudo e começou a dar força e depois então ela começou a dar tanta força mesmo no sentido em que começou-se mesmo a ter vontade de conhecer outros sítios de Portugal e então eu cheguei a um ponto em que eu pensei assim porque não realmente no futuro um futuro longínquo não sei quando é que isso vai ser e não vai ser um brume vão ser uns quantos porque eu tenho visto isso que tem muita coisa porque não fazer um livro ou vários livros mas completos em que o sítio é este esta é a melhor perspectiva que eu consegui encontrar eu conto a minha história quando fotografei aquele sítio e dar a conhecer às pessoas o que é que o nosso país tem de norte a sul tudo tudo incluindo principalmente o natural porque eu tenho muita dificuldade em fotografar monumentos e cidade se não houver componente natural eu tenho muita dificuldade ainda não não consegui ultrapassar isso ainda nem sei se vou conseguir algo nem quero ultrapassar eu não ultrapassei nem quero é porque eu também eu também sou sincero para mim estar estar no meio da natureza mesmo que seja olha o caso por exemplo de São Pedro de Moel tens ali a componente construída pelo homem mas aquele espaço em volta 80% dele é natural e opá e isto encha o Manguais sim é bom o Manguais está na vira da riva e está assim epá eu posso mandar lá abaixo que se lixa isto aqui é o homem querém Vila Nova de Gaia outra vez a frente estás a ver a Foz do Douro a Foz do Douro do lado de Gaia certo ou seja Estuário do Douro do lado de Gaia tem lá uma parte que eles chamam aquilo Pedra do Cão ok aquela bodega só se consegue ver o nome Pedra do Cão até é através do Google Maps e opá chamou-me a atenção esta zona não é bem a Pedra do Cão a Pedra do Cão é um bocadito mais abaixo ou seja mais para o lado direito quem está a olhar é claro que o pessoal está a olhar de frente para esta fotografia no lado direito e opá chamou-me muita atenção para começar o céu estava muito forte nesse dia isto aqui foi para aí que eu não sei para aí digo eu seis cinco, seis horas da tarde ok e o céu estava bastante dramático e chamou-me a atenção esta formação rochosa e em particular esta mini lagoazinha e eu nesta altura já andava na minha coisa de eu até gosto de fotografar pessoas mas tem de ser aquela coisa de fazer o retrato em ambiente e então pedia à minha mulher para ir lá para o fundo aquilo parece mais distante que o que é por causa de eu estar com o ultra grande angular mas ainda assim ela teve de caminhar à vontade para aí se calhar uns 70 ou 80 metros e então depois de ela ficar lá ao fundo eu disse-lhe mais ou menos olha tu vais ficar nesta posição eu em concreto eu não imaginei uma mensagem no momento mas quando eu lhe disse para ela se pôr numa posição assim mais ou menos como se estivesse a meditar ou isso ela pôs-se nesta eu fiz duas ou três fotografias e esta até foi a que eu mais gostei e então achei piada daí ter dado até o título montanha da meditação porque achei muita piada e depois quando estive a editá-la a cor não era interessante removi a cor só que as texturas saltaram muito e foi uma coisa que eu gostei a luz estava de uma forma que eu por exemplo nesta imagem há muitas em que eu até faço bastante dodge and burn para salientar texturas mas nesta em concreto eu nem tenho nem fiz grande coisa a nível dodge and burn pronto foi um bocado o contraste e dar um bocado de claridade e depois puxar por certas zonas dos realces e salientou assim acabei por gostar muito da fotografia por causa disso e esta fotografia também marca um dia que foi o dia em que eu percebi o qual sado que nós usamos para fotografar na costa é mesmo muito importante porque eu na altura tinha o tripé que eu tinha era um gioto em alumínio e eu mandei o primeiro trambolhão que eu mandei não foi por esta fotografia foi por outra depois mandei o trambolhão e parti uma perna de tripé e eu já fiquei assim oh que isto está a correr mal como o caneco já estava a ficar meio chateado depois para acabar de atar os molhos enfiei-me dentro de uma poça de água ai que meio metro de altura mas é que eu enfiei-me lá dentro caí o cará põe a mochila às costas e eu quando saio para fora estava a chover ainda por cima quando saio para fora daquilo a mochila a escorrer água eu pensei mesmo assim olha neste momento eu posso dizer adeus a todo o equipamento fotográfico cheguei ao carro abri a mochila a mochila estava seca se for rápido se for muito rápido não entra epá mas é foi mesmo aquela coisa foi um baixo que levantou-se logo não deu tempo de eliminar de entrar epá percebi realmente primeiro a importância de uma boa mochila e depois percebi a importância de um bom calçado que foi depois então quando comprei um calçado melhor pronto que dê mais confiança apesar de que aquela zona ali é de corregadia para caralho e segurança segurança é muito importante é porque a coisa é mesmo esta às vezes um gajo até olha para um calçado claro vamos supor um calçado eu vou dizer caro mas até para quem para quem se mete por exemplo na questão da montanha pode não ser pode não ser entre aspas caro mas vamos supor um gajo olha para umas boas sapatilhas que eu olho muito para o composto da borracha mais do que para a rugosidade do piso eu olho muito para a qualidade da borracha vamos supor eu vejo assim 60 euros umas sapatilhas epá isto é um bocado caro e o caralho e tal tem aquelas ali custo de vinho é verdade mas será que um gajo está disposto a comprometer a nossa vida por 40 euros pois quase que não é um bocado isso às vezes um gajo por 40 euros eu dou um trampolhão para o meio do chão olha a lesbo nas costas e se por acaso tu dás um trampolhão direitinho para o mar e já não há segunda oportunidade não é pera doce segurança tem que ser em primeiro lugar esta é muito giro esta fotografia aqui eu tinha de amandar porque esta fotografia tem uma história porreira primeiro neste sítio foi neste sítio que morreu pela primeira vez uma câmera fotográfica que eu tinha ok era a minha primeira 7D ok não em concreto neste sítio mas então a minha 7D morreu aqui porquê? morreu aqui porque opá é aquela coisa esta fotografia foi feita em 2017 e eu na minha ideia às vezes achava que estava a fazer as coisas de uma forma segura e não estava então a minha ideia de scouting às vezes quando andava assim na zona do mar a maré estava a descer eu andava a saltar de pedra em pedra andava com o material todo às costas e isso e neste dia o que aconteceu foi eu calculei mal e e meti o pé dentro de uma coisa que eu achava que tinha a profundidade para aí vamos supor de 30 a 40 centímetros e tinha perto de um metro e meio e eu epá o que é que é isto enfiei-me dentro de água e fiquei com a câmera de fora e fiquei a segurar na câmera entretanto estava a abrir uma ondita e eu assim epá ou salvo a câmera ou me levanto então eu fiz uma assim ao estilo dos filmes de ação que na minha cabeça iria correr bem atirar a máquina ao ar e quando eu me estivesse a levantar agarrava na realidade eu atirei a máquina ao ar quando estava a levantar só ouvi assim blop tirei a máquina para fora e ela acendeu já o flash e o caraco eu assim já fui eletrónica disto tudo caraco tirei logo o quartel antes que houvesse coisas mais graves porque perdeu o equipamento tudo bem agora as fotos não e entretanto o Ica até me tinha cortado assim um bocadito feio assim no joelho mas opá o principal era a câmera fotográfica que morreu pronto ainda tentei tentei as técnicas de ressuscitar e o caraco mas não resolveu ainda fiz maresas fiquei meio incenso mas aquilo não voltou à vida então pronto o que é que acontece eu voltei à minha câmera anterior a Canon 50D peguei na 50D e uma semana e meia depois estava eu a sair do trabalho às cinco e meia olhei assim para o seu assim isto vai estar no seu correiro chega a casa vir-me para a minha mulher e eu assim vamos jantar a correr vamos à Vila Nova de Gaia e ela assim onde? ao sítio onde a 7D morreu e ela mas o que é que vais lá fazer? eu vou fazer a foto que eu queria ter feito outra vez e pronto cheguei lá a área estava mesmo muito baixa e foi a primeira vez que eu vi estrelas do mar naquele sítio e eu quando eu vi aquilo e eu fiz a fotografia eu pensei assim epá isto para mim eu até disse na altura a minha mulher era assim esta é a minha foto de 2017 acabou não vou fazer nenhuma foto melhor que esta porque esta para mim diz Marcos tu pegaste nas estrelas uma estava lá depois eu ajustei eu acabei por ajustá-la não vou estar a dizer que elas estavam todas no sítio lá por obra e graça de Espírito Santo não estavam eu tive de as reposicionar no sítio em que eu queria elas estavam todas lá por exemplo estas duas que nós vemos aqui no sítio nesta pedrinha mais pequenina essas estavam lá mas a grande não estava tive de a posicionar nesse sítio e depois ajustei as duas pequenitas que estavam à beira ou seja coitadas vendo bem as estrelas do mar elas estavam lá Jesus Senhor o que é que este gigante está aqui a fazer e isso era uma coisa que eu gostava de conseguir era falar com os animais dizer opa calma principalmente aos pais tem calma amigo que eu não te quero fazer mal tipo o guarda-ris o guarda-ris era passando assim calma só te quero tirar umas fotos para o Facebook e ele chamava os amigos e fazia piruetas e luguai tirava as fotos não ele tinha todos luguai quer fazer mal a bicharada é muito complicada não há hipótese não há hipótese e então essa foto foi para mim teve um significado muito grande não só aquela coisa mas quem é que leva a melhor é lá porque um guajo perdeu aqui o equipamento não quer dizer que tenha medo de suíte ia voltar lá e acabou e fazer o objetivo principal e segundo foi ter visto as estrelas do mar o que para mim foi quase aquela coisa foi mais do que apenas fazer fotografia foi quase ser um bocado naturalista eu senti-me quase um naturalista a estar ali epá olha estrelas do mar aqui que eu nem sequer sabia que elas haviam aqui em Milanova são muito bonitas são muito bonitas tens aí duas espécies certamente eu estrelas do mar por acaso opá ainda numa numa finca ia verificar as espécies mas isso aí realmente é trabalho como biólogo marinho tens de olhar para mim realmente tu foi logo que a mim então este gajo não pode ter tido a sorte apanhar estrelas do mar ali a fazer uma festa isto não há raiva de estrelas do mar ora bem vamos aqui ver mais uma fotografia e o gajo está para ir puxar cá portanto se isto for tudo abaixo não se sabe e estamos aqui na Ria da Aveiro não é? exatamente praticamente toda a gente em Portugal conhece esse sítio eu por acaso conheço fotografias nunca estive neste sítio em particular conheço a Ria da Aveiro até porque trabalhei na Ria da Aveiro mas nunca e este cais aqui nunca lá estive perto dele desculpem lá que eu não estou a fazer porque a gente é tolo agarra no bato e dá-lhe uma festa ora bem e então a história desta fotografia conta lá ora bem a história desta fotografia que é uma fotografia difícil melhor dizer a fotografia não é difícil o sítio é difícil de conseguir como o caneco é por causa da maré é isso isso aí basicamente quer seja nascer do sol quer seja pôr do sol tu geralmente tens sempre aí um monte de fotógrafos a fotografar parece que o pessoal não conhece mais nada na Torreira é a Torreira automaticamente este sítio é assim o sítio é bonito ok mas a Torreira tem mais eu às vezes fico assim até eu conseguir esta fotografia estava assim quase chateado tem aquele sítio lá em cima tem ali tem ali e o pessoal vem sempre para aqui pronto nesse dia o que é que acontece eu tentei tentei fazer aí uma noturna também e durante uns tempos mantive a noturna em portfólio mas o que eu queria não era noturna mesmo e então quando quando cheguei foi certo dia cheguei a esse sítio e o céu estava estava um céu pesado mas ao mesmo tempo não estava aquele estilo de céu pesado que adivinha presença de grande cor era em pôr do sol e nós nesse caso eu estava a fotografar a favor do pôr do sol o sol estava nas minhas costas que é uma coisa que eu gosto de fazer às vezes porque apesar de um baixo ter a tendência de fotografar sempre contra o sol às vezes a verdadeira luz acontece nas nossas costas além de que é mais fácil tecnicamente fazer a foto porque um baixo consegue equilibrar melhor as coisas e então nesse caso eu cheguei e apanhei o sítio vazio eu estive aí devo ter estado aí se calhar à vontade 45 minutos antes da luz acontecer e eu fiquei lá e eu assim a maré vai estar alta é o que eu quero para fazer a fotografia neste sítio e pronto acabei por fazer a fotografia gostei da fotografia tive de eliminarem uns pausitos que estavam aí a mais é o problema do pessoal da RIA também mete paus em todo o lado esses paus não estavam aí bem como é que eu ia dizer não compromete a mensagem da fotografia que é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu elimino alguma coisa não quero que comprometa a mensagem mas eu acho que distraía eram mais ou menos dois ou três pausitos que estavam do lado contrário do barco que estavam ali a criar um quadro nem equilibrava olha está aí um robo interessante sim senhor nem equilibrava nem nada estava ali simplesmente a distrair e o que eu achei piada essa fotografia é que isso é uma longa exposição de quatro segundos e nesse momento o barco parou ficou congelado porque a minha ideia até era fazer a fotografia sem ser em longa exposição mas pronto notava-se ali um bocadinho da textura da água que eu nesse caso até achava que era distrativa mas quando viesse eu disse olha quatro segundos não se nota a textura da água e o barco ficou congelado maravilha nesse mesmo dia também aconteceu uma coisa engraçada estou eu todo feliz da vida a caminhar em direção ao carro e vou para mudar o modo da câmera fotográfica que ela estava em manual e eu ia meter em modo a ver e olha fiquei com o seletor na minha mão o seletor ficou na minha mão e eu fiquei assim a olhar para aquilo e eu assim eu não acredito Canon 7D é um tanque de guerra que aguenta tudo e mais alguma coisa e vai berrar por causa disto eu digo que eu fiquei tão possuído mesmo eu mandei uma mensagem à Canon essa já era a segunda ok e eu fiquei possuído eu até mandei uma mensagem à Canon a dizer assim francamente é um tanque de guerra tudo bem que já tenha uns bons anos mas ainda assim um tanque de guerra e acontece isto e eles então pegaram e disseram assim ai mande para o nosso reparador autorizado e eu não não obrigado vou mandar para um amigo meu de Correios que ele arranja isso e foi um gajo de Correios chamado Daniel Calado que ele arranjou uma máquina por 20 euros pronto maravilha maravilha e pronto são essas coisas olha estamos aqui a chegar ao Maurito que é mais ou menos aqui o tempo é porque porque senão o pessoal depois não vê vai-te embora vai-te dormir tu para além deste projeto gigante que tens que é o Portugal Norte-A-Sul que é uma coisa que eu vou se calhar ver quando tiver 70 anos e estou a tomar um charuto e ver os teus volumes gosto disso alguma coisa assim mais a curto prazo que tu tenhas aí na manga ou não? opa agora que eu penso acho que não tirando a parte todos os anos eu andar a fazer o calendário mais para comentar um cheirinho às pessoas do que é que será o livro não me recordo assim de nada opa gosto lá está gosto de fotografar um pouco de tudo aqui na se você fizer um calendário onde é que pode buscar onde é que tem visto opa eu normalmente eu costumo anunciar isso ou pelo Instagram ou pelo Facebook ou até mesmo pelo Youtube quer dizer agora que eu penso pelos três geralmente geralmente eu anuncio pelos três e depois ao mesmo tempo no site também costumo ter o teaser do que pronto não tens pré-releva nem nada ainda cedo como Mário desculpa ainda não tens pré-releva nem nada ainda é cedo não não ainda não tenho nada ainda não tenho nada eu lembrei-me foi recentemente lembrei-me de lançar a questão para o ar recentemente acho que foi ontem ou anteontem já nem me lembro que lancei a questão para o ar para ver porquê porque a minha ideia este ano melhor dizendo para o calendário do próximo ano era fazer um mostrar cidades aldeias monumentos de Portugal porque isto aconteceu quando eu fui fui a Almorol e eu gostei muito de Almorol e senti vontade de partilhar com as pessoas fui a tomar e bem aspas fui a Arcos de Baldebreja e bem aspas e disse já pá seria interessante fazer uma coisa a reunir isto só que eu depois pensei até que ponto é que as pessoas poderão querer quem me segue poderá querer então lancei a questão e vi que as pessoas caíram sobre fotografia costeira e cidades e monumentos e isso e pronto provavelmente o calendário que será este ano será uma coisa assim do tipo onde posso já dizer que a tua cidade vai estar presente Pobre de Barzim porquê? porque Pobre de Barzim também é um sítio que estar muito no meu coração e porquê? por causa do Parque da Cidade eu a primeira vez que fui a Pobre de Barzim foi por causa do Parque da Cidade e no mesmo dia em que fui saquei a fotografia a um lugre e eu espetacular fiquei mesmo contente o engraçado dessa fotografia é que o animal está de lado com o bico aberto até parece que ele está a cantar mas ele na realidade estava engasgado com uma semente o engraçado é assim não tem piada nenhuma o teu animal estava ali a te suir e um gajo a fotografar é assim olha quem vira isto até pensa que o animal está aqui a mandar a grande cantoria mas não o animal estava mesmo ali a lixar da vida pronto João pá muito obrigado o meu foi aqui um bocadinho jeitoso espero que tenhas gostado e eu gostei gostei muito Mário gostei muito e antes antes de continuar o teu raciocínio tenho de dizer que ó pá estás de parabéns mas mesmo de parabéns pelo trabalho que tens feito não falo só a questão mesmo de nível fotográfico falo mesmo melhor dizer não falo em termos de nível fotográfico pessoal ou seja as fotografias que faz os workshops isso falo mesmo desta coisa altruísta de abrires um espaço no teu canal do Youtube para puxares outras pessoas outras pessoas que são desconhecidas e isso tudo pá isto é acho que tem piada mostrar trabalho de outras pessoas principalmente quando e acho piada quando quando são pessoas porque às vezes nunca ninguém ouviu falar por exemplo pessoas assim um bocado aleatórias e as pessoas dizem ai mas eu não sei o que porque as pessoas não me conhecem eu nunca vi nada disto exatamente mais uma razão para aparecerem que é para para o pessoal começar a perceber que há muita gente a fazer o que a gente faz e que às vezes também é um bocado uma questão de sorte para as pessoas serem vistas porque se ninguém se ninguém reparar nunca ninguém vê nada e eu estar aqui no canal de vez em quando posso trazer uma pessoa ou outra que já tem mais nome na praça e não tem mal nenhum porque também gosto de trabalhar dessas pessoas mas isso não tem assim muito interesse porque as pessoas já as conhecem pode ser uma conversa gíria que as pessoas até gostem de ver mas não há nenhuma novidade as pessoas já as conhecem já sabem quem são já conhecem o trabalho e portanto é mais do mesmo acho que passa um bocadinho por falar com pessoas que não têm tanto nome na praça e que se calhar são tão boas ou melhores ou iguais porque as pessoas às vezes associam o facto de as pessoas já serem conhecidas e são melhores do que as pessoas que eu convido ou melhor as pessoas que eu convido acham que são piores ou têm esse tipo de síndrome de inferioridade porque são menos conhecidas que as outras pessoas e têm vergonha etc e eu percebo isso mas acho que é algo facilmente ultrapassável porque não é por aí não é por aí há muita gente que tem trabalho muito bom que simplesmente não é conhecido porque sei lá porque também se calhar não faz um esforço para isso ou nunca teve a sorte de aparecer em algum lado e se calhar não quer saber simplesmente e é isso portanto acho fixe e eu gosto de sempre falar com as pessoas sobre fotografia e conhecer histórias diferentes muito bem obrigado meu e agradeço mais e estamos aí vamos falando um abraço um abraço um abraço e aí